Pense em uma pessoa que já matou muita gente, alguém que você já tem ouvido falar nesses programas policiais de TV. Agora multiplique o número de mortes que essa pessoa carrega nas costas por um milhão. Eu garanto que não vai chegar nem perto do número de mortes que Adolf Hitler carregava nas costas quando ainda era vivo. O vídeo de hoje é sobre esse cara que tinha o prazer em matar. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Fabrice e esse é o canal Brasil Curioso. Se você ainda não for um inscrito, se inscreva agora mesmo e ative o sininho das notificações. Porque assim você ficará sabendo quando sairá vídeos novos aqui no canal. E agora sem mais delongas, vamos pro vídeo. Adolf Hitler é um dos grandes nomes do século XX, assim como é também um dos maiores nomes de toda a nossa história. Só que o nome de Hitler não ficou conhecido por bons atos, mas sim por comandar um regime do mal que mergulhou a Alemanha no ódio e mobilizou um país inteiro contra o povo judeu. O que Hitler fez como líder do nazismo e governante da Alemanha levou o mundo à Segunda Guerra Mundial e o maior genocídio da história que foi chamado de Holocausto. Hitler nasceu em Brauern, na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Ele é o quarto filho de um casal de ostrícos que já haviam tido outros três filhos que morreram durante a infância. Então de uma certa forma, Hitler foi filho único. Mas já imaginou se esses outros três irmãos que morreram na infância tivessem sobrevivido e gostassem de matar igual a Hitler? Se apenas um já matou quase 6 milhões, imagina o que outros três iriam fazer? De toda forma, os pais de Hitler morreram quando ele ainda estava na adolescência. O pai de Hitler morreu no dia 3 de janeiro de 1903 vítima de um mal súbito e a sua mãe morreu de câncer no dia 21 de dezembro de 1907. Os historiadores contam que Hitler já sentiu carinho pela sua mãe, mas quem diria que um monstro desses um dia já sentiu carinho? Eu não acredito, mas já que os historiadores dizem fazer o que, né? A gente tem que acreditar. Um pouco mais tarde, em 1913, Hitler mudou de país. Da Áustria, ele foi morar na Alemanha. E logo no ano seguinte, com o início da Primeira Guerra Mundial, ele resolveu entrar para um exército alemão. No exército, Hitler assumiu o posto de mensageiro e teve um desempenho destacado, recebendo por isso duas condenações do exército alemão. Nesse quesito de patente, Hitler nunca superou a patente de cabo, que era a mais alta permitida para um estrangeiro no exército alemão daquela época. Lembrando que Hitler era um austríaco. A associação de Hitler com movimentos de extrema direita na Alemanha consolidou-se após a derrota dos alemães na Primeira Guerra Mundial. Ele nunca aceitou essa derrota alemã na guerra e aderiu a teorias da conspiração para se vingar. Uma dessas teorias da conspiração que Hitler aderiu e que foi muito forte na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, foi a teoria da apunhalada nas costas. Essa teoria afirmava que a derrota da Alemanha havia sido parte de uma conspiração de socialistas e judeus para sabotar a Alemanha na guerra. Essa teoria conspiratória foi muito explorada por vários movimentos de política de extrema direita. Entre eles, um era o nazismo, que Hitler tanto defendia. O crescimento da carreira política de Hitler relacionou-se diretamente com os acontecimentos da Alemanha no pós-guerra. O país saiu da Primeira Guerra Mundial derrotado e humilhado pelos seus adversários. A saída da Alemanha do conflito resultou em uma revolução interna que derrubou a mornaquia germânica e instaurou uma república liberal. Essa república alemã ficou conhecida como República de Weimar e foi governada pelo Socialdemocratas, um partido de centro-esquerda da Alemanha. Em 1923, Hitler coordenou uma tentativa de golpe em Baviera, estado sul da Alemanha, que foi o berço dos movimentos conservadores de extrema direita no país. Essa tentativa de golpe é conhecida como Putz da Cervejaria e fracassou quando as forças do partido de Hitler foram dispersadas pelas forças do governo de Baviera. Nisso, Hitler foi preso e acabou um ano na prisão. Após sair da prisão, Hitler começou a trabalhar na sua reconstrução. Apesar do discurso radical, ele atuou para conseguir o poder na Alemanha pela via democrática. Desse momento em diante, o nazismo iniciou uma série de ações para ampliar sua influência sobre o povo e atrair mais membros. Uma vez no poder, Hitler começou a tomar as medidas para impedir o fortalecimento de uma coalizão democrática contrária ao seu partido nazista. E assim começou a perseguir os seus opositores. Com o poder nas mãos, Hitler calou a boca de todos aqueles que eram contra o seu regime, como pessoas comunistas e social-democratas. E logo essas pessoas foram presas aos montes e muitos foram enviados para campos de concentração. O primeiro campo de concentração criado pelos nazistas foi o de Dachau, em 1933, e recebeu esses comunistas e social-democratas. Antes da derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Hitler resolveu começar um novo tipo de barbárie que foi chamado de holocausto. Esse ódio de Hitler pelos judeus era algo que ele já trazia desde sua juventude. Os historiadores acreditam que Hitler ficou com ódio dos judeus no tempo que ele ainda morava na Áustria. E ao assumir o poder na Alemanha, Hitler tomou várias medidas contra os judeus no país. O resultado do anticientismo cultivado por Hitler em toda a Alemanha resultou no holocausto. Os nazistas debateram várias formas de lidar com essa questão, e o holocausto ocorreu em fases diferentes. Primeiramente, os nazistas aprisionaram os judeus em guetos e campos de concentração. Logo, Hitler ordenou que todos os judeus fossem mortos na Europa em 1941. A primeira fase do holocausto ocorreu com fuzilamentos em massa promovidos pelos grupos de extermínio. Depois, adotou-se o uso dos campos de extermínio para execução dos judeus nas câmeras de gás. Uma baita matança que resultou na morte de mais de 6 milhões de judeus. No dia 30 de abril de 1945, Hitler viu que estava prestes a ser capturado e pôs fim a sua própria vida, dando um tiro na sua própria cabeça. Logo depois, seu corpo foi cremado em uma grande cerimônia nazista. Esse aí deve estar queimando até agora no fogo do inferno. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não for inscrito, se inscreva já. Compartilhe também esse vídeo nas redes sociais, porque assim você ajudará o canal a crescer. E isso, com toda certeza, não custa nada pra você. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.